Hoje eu falarei quando de fato o paciente precisa operar a coluna nos casos onde ele tem uma hérnia de disco. Meu nome é André Mançano e eu sou médico especialista no tratamento de dores crônicas. O primeiro ponto muito interessante de se discutir é por que o paciente tem a tendência de querer operar logo. Isso é bastante compreensível. Primeiro porque, obviamente, ele quer tirar a sua dor, que está incomodando muito. Segundo porque ele desconhece muito dos tratamentos disponíveis para a hérnia de disco. E terceiro porque a gente tem incutido na nossa sociedade que o tratamento cirúrgico é algo definitivo. Então é muito comum, por exemplo, ouvir uns pacientes que tem apendicite, vão lá, operam e resolvem. Pacientes que tem, então, problemas na vesícula, vão lá, operam e resolvem. Isso é verdade para alguns casos, mas não necessariamente é verdade para a cirurgia de coluna. Quando e por que não optar por cirurgias de forma muito rápida? E eu preciso que você assista esse vídeo até o final, porque no final do vídeo eu vou falar quando de fato você precisa operar de forma até urgente em alguns casos. O primeiro ponto é que as hérnias podem ser reabsorvidas pelo corpo. Um estudo mostra que mais do que 60% dos quadros de hérnia de disco são, de fato, reabsorvidos espontaneamente. Então, se o paciente conseguir esperar essa reabsorção, seria melhor para ele. É claro que nós temos que garantir que ele esteja confortável durante esse processo. O segundo dado, também muito importante, é que no médio prazo, em 2 a 5 anos, todos os pacientes que operaram e que não operaram, estarão mais ou menos iguais. É isso que mostra esse estudo científico que eu vou falar a seguir. Então, veja bem, nesse estudo científico, eles dividiram os pacientes em dois grupos. Metade deles foi tratado conservadoramente, ou seja, com fisioterapia e medicamentos analgésicos. E metade deles foi tratado, então, com a cirurgia precoce. Nós percebemos que, no curto prazo, ou seja, em alguns dias e algumas semanas, o paciente que foi operado, representado aqui em vermelho, melhora de forma mais rápida. Porém, quando a gente acompanha esses pacientes ao longo do tempo, depois de certo período, a evolução é rigorosamente igual, tá bem? Por quê? Porque, inclusive, muitas vezes, as hérnias podem ser recidivadas, ou seja, podem surgir novas hérnias após a cirurgia. É claro que a gente também não pode negligenciar a possibilidade de complicações em uma cirurgia de coluna. Então, é possível, embora não seja frequente, lesões dos nervos, é possível que aconteçam infecções e, eventualmente, até complicações com relação à anestesia. Esse é outro motivo pelo qual a gente evita a cirurgia quando a gente consegue. Agora eu falarei sobre as opções que nós temos atualmente para tentar evitar uma cirurgia de coluna. Então, o que nós queremos é seguir essa lógica do tratamento do paciente, sempre partindo daquilo que é mais simples para aquilo que é mais complexo. Sempre partindo daquilo que oferece menos risco para aquilo que oferece mais risco, tá bem? Então, inicialmente, todo paciente com hérnia de disco deve ser submetido a uma boa fisioterapia e usar, claro, alguns medicamentos analgésicos para que ele tenha conforto durante a fisioterapia. E perceba que a fisioterapia vai estar presente em todo o processo, tá bem? Quando a fisioterapia não resolve, nós começamos a pensar em procedimentos que nós chamamos de minimamente invasivos. O primeiro seriam, então, os bloqueios. Eu já falei para vocês sobre os bloqueios, eu vou deixar o link aqui abaixo na descrição desse vídeo. Quando os bloqueios não funcionam, nós podemos pensar numa epiduroplastia, que é um nome um pouquinho mais complicado e eu já falei aqui para vocês no canal, também vou deixar o link para vocês, tá bom? Quando a epiduroplastia falha, nós podemos pensar na descompressão percutânea do disco intervertebral, que é retirar um fragmento do disco através de uma agulha. A gente só pode fazer isso em alguns tipos de hérnias e eu também já falei a respeito desse procedimento aqui. E quando nada disso funciona, aí sim nós vamos pensar na cirurgia. Mais uma vez, assista até o final, porque eu vou falar alguns casos que o paciente precisa operar sem passar por esses processos aqui. Então, quando nós devemos, de fato, optar por um tratamento cirúrgico? Duas situações. A primeira é quando a hérnia comprime tanto o nervo que causa uma perda da força muscular progressiva. Isso vai acontecer nos braços e na mão, se a hérnia for cervical, e vai acontecer nas pernas ou nos pés, se a hérnia for na região lombar. Então, se você tem uma hérnia de disco que está causando uma perda da força muscular progressiva, você precisa ser submetido a um tratamento cirúrgico. É a única forma, a única chance de reverter esse quadro de perda de força. E a segunda situação é quando nada que eu falei anteriormente traz um alívio duradouro da dor. Aí é claro que nós devemos optar por um tratamento mais agressivo para tentar minimizar esse quadro de sofrimento do paciente. Eu vou deixar para vocês aqui acima à direita um vídeo sobre hérnia de disco. E abaixo aqui à direita uma playlist sobre todos os tratamentos minimamente invasivos que eu citei aqui nesse vídeo.